Tem a linha de endereço aqui, a linha de endereço Ai, velho! O cara ali passou, ali passou, dá pra ter ali, tá lá! Olha que louco! Caiu, olha lá, tá vendo? E aí A respectividade Deus te assura A Anders A backografia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?